Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te enganar É só a paz em rua e sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro é seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Bora, Sansão do Paredão Tamo junto, meu rei Deposta Avenida, em Beberibe Bora, meu parceiro Batista Vário Neto, estude beleza Esse é bom Esse é bom Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma frase ruim, você que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dá mais uma chance pra eu te falar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O Fá vou voltar pra mim Chama, Carlinhos Buei Pra apaixonar os corações do meu Brasil Bora, menino, porrosê Dizerra, filho, rações de Sucatinga Pra meu parceiro do Rio do Corpo Tamo junto Morena, Codijão